E aí pessoal, aqui é o Devin, vamos dar continuidade ao nosso detonado de The Legend of Zelda, Triforce of the Gods. Bom, teremos que ir para o vilarejo cacarico, mas vamos ignorar completamente isso. Vamos direto para o templo. Como eu disse, fazeremos uma rota totalmente exótica aos arqueiros, cuidado com eles, são muito rápidos. Os clássicos Octorocks, que atiram pedras contra nós. Quiserem matá-lo é uma boa, eles dropam o rupias de 20. Ali é uma caverna onde tem uma fada que recupera seus corações. E os vídeos, pessoal, serão bem curtinhos, porque eu farei por partes. Aos Armors Knight. Eles ficam paralisados com o Boomerang. Retardamos ele, né? Simplesmente passamos assim e rapidamente chegamos ao templo East Palace. O nosso detonado não será passo a passo detalhadamente, até porque a intenção é mostrar esse mod muito lindo. Sim, fazeremos tudo, mas de uma forma rápida e eficiente, sem resenhas. Certo? E aqui temos 100 rupias. Ou Rupples. Cuidado com essa bola gigantesca aí. Muita calma nessa hora, vai vir outra. Vou esperar aqui, porque eu não quero perder nenhum coração. Isso. Não pegarei mapa, nem sinalizador, localizador de chefe, nada disso. Porque não precisamos. Só seguir o caminho. Que vai dar bom. Essas caveiras são espantadas com qualquer ataque. Tem um truque na versão SNES, que eu elimino rapidamente essas caveiras antes delas brotarem do chão, mas aqui muito mais difícil. Então nem vou perder meu tempo fazendo. Os frames, quadros aqui são diferentes. Até a câmera de tela é mais focada, não é tão aberta que nem a versão original de Super Nintendo, eu digo. Porque essa versão é fiel à versão de GBA. Esses inimigos ali são as serpentes Esqueleto Orion. Esses caras aí são anti-faire. São outros inimigos clássicos aí da franquia. Desde os primórdios. Do Zeldin 1 de NES. Aqui ainda está a minha rúpia de 5. Essa serpente também dropa rúpias de 5 e 20, se não me engano. Ou apenas 5. Aqui na frente, pessoal, tem um truque. Deixa eu mostrar aqui. Pronto. Eu tinha acertado de primeira, mas resolvi fazer melhor. Você toma o dano do inimigo. Ele te joga para o meio dos anti-faire. Você aciona o botão no chão e aparece o baú. Assim, você ganha o tempo. Não precisa matar os inimigos todos da sala para liberar ali, né? E aqui temos o arco. Bora rapidinho, porque as cabeças dos Esqueleto Orion vão te perseguir. Do lado ali, você pode pular. E terá fadas para se recuperar. Aqui, esses inimigos chamam Rinox. Você acerta uma flecha no meio do olho deles e já era. Aqui do lado tem rúpias. Várias rúpias de 5. Cuidados com os anti-faire. Eles drenam sua mana e ainda te causam dano. Perigosíssimos de início de jogo. Opa! O Rinox aqui. Quase me pegou. Um coração. Flechas. Sim, bora. Aqui, ó. Bem nas costas desse Rinox. Tem um botão. Esse aqui. Pronto. Mais Esqueleto Warrior. E jogamos freneticamente frenético, pessoal. Aqui, Zinox. Red. Dois ataques de flecha. Aqui, o grupo de serpentes. Tchau. Beleza? Vou tentar matar os dois de uma vez. Sem errar dessa vez. Isso. Beleza? Aqui. Vamos completar nossas flechas até 30. Aqui é o coração? Sim, flecha. Beleza. Agora vamos enfrentar o chefe. É uma versão maior dos Armors Knites. Vamos acabar rapidamente com ele. Eu tinha feito uma batalha teste. Agora, pra valer. Certo. Poderia ter feito melhor, mas enfim. Bora. Sem enrolação. E conseguimos nosso primeiro pendante. Esse é o da... Coragem. Se vocês olharem no mapa, estará a localização dos outros dois pendantes. Certo? Eu não preciso me orientar. Agora vamos visitar esse lugarzinho aqui com o sábio. Com esse nomezinho complicado. Ele aqui nos orienta e também nos fala dos cavaleiros da realeza que perderam a guerra contra as forças do mal. E também falam dos outros dois pendantes e tudo mais. E nos presenteia com a bota de Pegasus. Pegasus Butch. Que vai dar velocidade ainda mais para a nossa jogatina. E aqui temos bombas. Deixa eu tirar meu arco aqui. Toda hora que eu aperto alguma coisa, joga um arco fora e vai ser precioso para nós. Não sei por que isso está acontecendo. Vou ver depois. Não sei se os botões, configurações. Enfim. Bora. 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 Agora temos mais um ataque. Quando o Link corre com a sua espada, ele consegue desferir contra o inimigo. Os Octorox. E vamos seguir para o Palácio do Deserto, ou o Templo do Deserto. Esse arqueiro aí, cuidado com ele. Ele é cretino. Muito rápido. E vamos seguir, pessoal. Porque aqui é na base da correria. Atropelando todo mundo. Eu quero mostrar a vocês que o jogo está muito bonito, muito lindo. E vamos chegar até o fim. Como eu tinha dito, de uma forma rápida, eficiente, sem resenhas. Vamos coletar todos os itens. Tudo. Não se preocupem. E aqui vamos pegar mais um item. Book of Mudora. Precisamos dele para conseguir entrar no Templo do Deserto. Depois pegaremos o que temos que pegar por ali. E vamos seguir. Sem mais delongas. Só no Pegasus Butch. Ali do lado, pessoal, tem mais uma caverna com fadas, se não me engano, para se recuperarem. Meus corações, caso precisem. Outro inimigo clássico aí, o Crow. Safado, me acertou. Tem outra caverna logo ali acima. Nada demais. Eu acho que também é com fada. E aqui tem os inimigos Geldman. E assim, pessoal, vou finalizando aí o nosso vídeo. Obrigado por assistirem. Até a próxima. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto